Olá e bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou te mostrar como a inteligência artificial pode ajudar você a criar conteúdo único e exclusivo na internet. Mesmo com conteúdo que já existe. Quer saber como produzir vídeos únicos para um canal de notícias de futebol sem ter que reescrever nenhuma linha? Então não perca essa oportunidade e assista esse vídeo até o final. Eu vou te explicar passo a passo como fazer isso de uma forma automatizada e tornar o seu trabalho muito mais fácil. Então não perca essa chance e fique ligado até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe importante, tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, vamos ao primeiro passo. A primeira coisa que você vai fazer é escolher a notícia. Então eu recomendo você usar o Google News, tá? Vou estar deixando o endereço aí, tá aparecendo? É news.google.com Pra mim é muito mais fácil, tá? Você entra aqui e a questão do canal, você pode escolher tanto um canal de futebol amplo quanto um canal voltado para algum time, ó. Achei uma notícia aqui falando do Palmeiras, tá? O ex-jogador do Palmeiras é contratado pelo pior time do mundo e dá entrevista inusitada. Aí vai ficar a seu critério aí de tipo de canal você tá, você quer fazer. É, ambos funcionam, tá pessoal? Pronto pessoal, eu abri aqui. Aí que é que você vai fazer? Você vai vir aqui no chat GPT que eu apresentei no outro vídeo. Vou até estar deixando aí embaixo na descrição. Então, e vai escrever assim, ó. É, crie um texto novo baseado no texto a seguir numa linguagem mais natural. Aí você põe dois pontos e você vai copiar a notícia. Pronto pessoal, aqui ó. Ele tá gerando um texto novo. Eu copiei o texto lá da notícia. Joguei aqui, mandei que ele reescrevesse. Você pode mandar ele reescrever ou mandar ele criar um texto novo baseado no texto a seguir, tá? E aqui ele botou, joga o volante Krebs, é jogador do Palmeiras. É atualmente no Ibiza, esporte. Entendeu? É, claro que não fica, se não ficar perfeito, você tenta de novo, ó. O volante Krebs com passagem nas categorias de base do Palmeiras. Krebs tem zinavuana. Tá, ficou mais, até, um conteúdo totalmente original. O que você faz? Eu não vou, eu não vou prolongar aqui não pro vídeo não ficar longo. Você copia isso aqui e vai pro outro passo, né? Use algum editor de vídeo, ponte imagem e áudio. Você vai procurar imagem, é, aqui no Google, entendeu? Você vai vir aqui no, aqui no Google, vai ver a notícia. Tá, eu vou botar assim, é, com Palmeiras. Vai lá no Google Images. Você baixa as imagens que estão aqui e cria um vídeo. Eu vou estar deixando um outro vídeo que eu fiz, é, também aqui, pessoal. Onde eu ensino você a pegar uma extensão, baixar aqui, é, jogar no, no Shotcut, tá? E criar um vídeo, tá? Aí você vai lá no Clipchamp, é, gera uma voz sintética ou grava com a sua voz, tá? Não vou explicar mais aqui não pro vídeo não ficar muito longo. Mas, mas você já, já entendeu, pessoal. É bem fácil mesmo, tá? Pegou a notícia, jogou lá no, aqui no, 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 Chatopen, tá? E, até, até falei errado. E pronto, ele vai gerar aqui, é que eu tô fazendo rápido, pessoal. Mas, é, ChatGPT, tá? E pronto, e aí você vem aqui, gera ou usa algum editor de vídeo. Pega as imagens, tá? E é isso, galera. Vou estar deixando outro vídeo aí embaixo também pra estar te ajudando a fazer isso. Tá bom? Até mais. Fui. Tchau.